Olá, estamos no ar com mais uma edição do Justiça Eleitoral na TV, o programa que traz para você as notícias e ações do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. O TRRN inaugurou uma nova sala do Laboratório de Inovação, Inteligência e Desenvolvimento Sustentável, o LIODES. O evento contou com a participação dos juízes da Corte. A sala 36, no térreo do prédio sédio do Tribunal, abriu as portas para a inovação. O TRRN inaugurou a nova sala do LIODES, o Laboratório de Inovação, Inteligência e Desenvolvimento Sustentável. A nova estrutura vai abrigar as reuniões da equipe de servidores que compõem o laboratório. Somos um grupo de servidores que vão atuar como facilitadores e auxiliar os servidores e quem precisar as unidades em projetos de certa complexidade ou não, que envolva processo de trabalho, cidadania, com soluções criativas. É um espaço aberto, é um espaço de criação, é um espaço de desenvolvimento de ideias para a gente prestar o melhor serviço à sociedade. A juíza eleitoral, doutora Ana Paula Barbosa, recebeu a missão de coordenar o LIODES, que tem a função de discutir inovações e trazer soluções para a justiça eleitoral, em suas demandas internas e no atendimento ao eleitor. Por isso, envolve diferentes setores estratégicos do Tribunal. Quando fui convidada a fazer parte do laboratório, na verdade, nem sabia o que era um laboratório de inovação e, a partir do convite, fui estudar o que era a inovação no Poder Judiciário e, ao chegar aqui, nós não tínhamos ainda uma estrutura física, não tínhamos um nome, fomos construindo aos poucos, iniciando com alguns projetos, e todos com o apoio da presidência aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Fui para eventos e cursos acerca da inovação e, a partir daí, nós fomos construindo. E chegamos com a demanda para a presidência de um espaço físico para nossas reuniões nas oficinas e conseguimos esse espaço que hoje estamos aqui inaugurando, que vai ser muito importante para a nossa elaboração dos nossos projetos, recebimento de demandas e construção das práticas inovadoras na justiça eleitoral aqui do Rio Grande do Norte. A sala recebeu o nome de Alzira Inova, uma homenagem justa a uma mulher que revolucionou a política. Alzira Soriano foi a primeira mulher eleita prefeita da América Latina. Foi em 1928, na cidade de Lages. Entrei no site do CNJ, no Renova Ajude, e percebi que os laboratórios todos têm um nome. Então, perguntei ao pessoal, eles disseram que ainda não tinham um nome e eu sugeri a eles que nós homenageássemos uma mulher do Rio Grande do Norte. Nós temos expoentes na política do Rio Grande do Norte e Alzira é um dos grandes nomes ao lado de Celina Guimarães. Então, surgiu Alzira Inova, fizemos uma votação interna dos membros do laboratório aqui e foi escolhido. E hoje o laboratório já é conhecido, já é referendado como Alzira Inova e nós ficamos felizes com a escolha. No evento de inauguração, também foi apresentado o Plano Anual de Ideias do Liodes. São oficinas para servidores, além de desenvolvimento de projetos que envolvem práticas educativas e inclusivas no tribunal. Atividades elogiadas pelo presidente do TRE, o desembargador Cornélio Alves. Um laboratório que trará umas melhorias para o serviço do nosso Poder Judiciário, né? Tanto nas boas práticas, como nesse serviço de humanização do trabalho de servidores do Poder Judiciário. Nós esperamos que bons programas sejam aproveitados e daqui são boas ideias para que podemos aproveitar da melhor forma possível. Tanto nas boas ideias para o serviço do Brasil.